Faça churrasco em qualquer lugar e a qualquer hora. E se o seu churrasco se transformar em um incêndio incontrolável, você pode apagá-lo com a Fireball. Finalmente, relaxe com os jogos clássicos no novo Atari. Todos nós amamos um bom churrasco, mas amamos ainda mais o meio ambiente. Esta nova churrasqueira permitirá que você desfrute de um bom hambúrguer, sem prejudicar a mãe natureza. A Casus Grill custa apenas 8 dólares e é uma ideia brilhante e inovadora. Uma churrasqueira totalmente biodegradável feita de papelão e bambu que dura uma hora. A empresa dinamarquesa por trás da Casus Grill ganhou o prêmio de design dinamarquês este ano pela inovação. Além de tudo, ela é pequena e fácil de transportar para você assar um churrasco no piquenique com os amigos. Este próximo produto é uma ferramenta incrível para bombeiros de todo o mundo. O clássico extintor de incêndio passou por uma nova transformação e agora tem o formato de uma bola. Antes tínhamos que combater um incêndio de frente com o extintor tradicional, mas com a Fireball da Elite, basta jogá-la no fogo e fugir. A bola é leve, pesa cerca de 3 quilos e é do tamanho de uma bola de futebol. Seu formato e potência são ideais para combater as consequências de uma revolta ou manifestação. Latões de lixo e carros incendiados podem ser apagados em segundos, sem colocar o serviço de incêndio em risco. Talvez devessemos começar uma revolta para ver essas bolas em ação. Parece que os gamers de plantão adoram uma nostalgia, considerando o incrível ressurgimento dos jogos retrôs. A Atari está surfando nessa onda de jogos clássicos e vai lançar um novo videogame, o primeiro da marca em mais de 30 anos. O videogame terá duas versões, uma com estilo original, incluindo superfícies de madeira, e outra com design moderno. Ainda não foram revelados muitos detalhes, mas o videogame com certeza vai trazer de volta alguns dos clássicos que definiram o padrão para os jogos mais modernos. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta no site da Ducascope TV para mais novidades da indústria tecnológica. E compartilhem seus comentários com a gente. Até mais!